Qual é o motivo da TV divulgar as coisas legais, as coisas corretas, as coisas de controle, as coisas de prevenção? Você ligaria a TV? Quantas vezes você ficou na frente da TV nos últimos 15 dias e que você nunca assistiu TV? Ou que você nem tem tanto vício de ligar a TV? Quantas vezes você ligou? Hum, entendeu? Sabe o que você ligou? Eu vou te contar se você não entendeu. Você ligou porque a mídia assustou todo mundo. Assustar todo mundo é bem legal porque eles faturam milhões. Uau! Nesse momento, é o momento que mais se compra a mídia na televisão. E sabe quanto custa uma mídia? Se há um mês atrás a mídia, um comercial no Fantástico custava 10 mil reais. Sabe quanto custou esse final de semana? Custou 300 mil, 400 mil. Nossa, o dobro? Não! 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque o número de pessoas ligando a televisão no domingo era um milhão de vezes maior. Eles faturaram pelo ano todo. Pronto! Então a ideia é provocar o pânico. Porque quanto mais pânico existir, mais televisores nas suas casas estarão ligados. Uau! Que legal! E eles estão ganhando muito dinheiro com a idiotice e ignorância da população. É isso que é a televisão brasileira. O objetivo é apenas divulgar a informação que liga televisores. Eles entenderam? Quantas pessoas vão ligar o televisor para ver o que está acontecendo? Bingo! Eles conseguiram o objetivo deles. Então, a partir desse momento, comece a entender qual é o teu lugar no mundo. Se você é de esperto mesmo. E se tudo aquilo que você aprendeu nos últimos anos, nos últimos meses, com conteúdos que você assistiu, com conteúdos que você comprou, com livros que você leu, se realmente tudo isso é mentira, se isso é verdade ou se tudo isso é balela. Mas você não pode voltar ao instinto de sobrevivência, ao instinto de regressão, ao instinto de medo, de angústia, de pânico, onde você estava talvez há muito tempo atrás. Tudo aquilo que você se envolve emocionalmente, você cocria. A minha ironia quer dizer, aquilo que você lê, aquilo que você olha, aquilo que você olha de novo, aquilo que você digita, aquilo que você busca, aquilo que você olha, aquilo que você foca, aquilo que você compartilha, aquilo que você posta, é você se envolvendo emocionalmente com o teu sonho. E o universo está dizendo para você, entendi, coronavírus. Vírus que mata, porque é isso que você está vibrando. E aí, ele vai te dar um vírus que mata. O vírus que mata, daqui cinco, seis meses, talvez, pela frequência que você está vibrando agora, talvez seja uma escassez, uma falência, uma pobreza, talvez seja uma doença, talvez seja um desemprego, talvez seja uma separação. Vem dizer que não é um vírus? Esse vírus mata muito mais. E nós não temos a consciência e a compreensão disso, por quê? Porque a mídia coloca energia aonde o foco está. Vocês estão acordando? Vocês estão acordando da onde você estava? Para onde você está indo? Então continua indo para onde você estava indo antes disso tudo começar. Volta para aquele momento, para aquele start que você parou de sonhar, que você parou de focar nos seus sonhos. Que a tua vida parou e que você se envolveu com notícias, com informações. Que te envolveram nisso e que parou simplesmente a tua vida. A emoção conturbada, a emoção negativa, a emoção paralisante, ela emerge. A gente fala da natureza quântica das partículas. E essa natureza quântica, quando você fica distante da fonte, a fonte é o criador, a fonte é Deus, é sua essência de luz, é sua luz cósmica. Quando você é contaminado pelo medo, pelo pânico, pela informação, quando você se envolve com conflitos, todas essas emoções de conflito, que são contaminadas pelo medo, você não consegue mais iluminar o teu campo vibracional. Então ao invés de blindar o teu campo, a blindagem é feita por emoções positivas, o que acontece? Você está abrindo um duto no teu campo e permitindo com que coisas ruins aconteçam. Então significa que quando você está com medo, com pânico, que você está melancólico, que você está angustiado, que você fala para o outro e fala para o outro, se envolve com a conversinha da lateral que está acontecendo e comenta as correntezinhas que estão acontecendo via grupos de WhatsApp. E que você vai lá e escreve, escreve de novo, escreve de novo, escreve de novo e fala e procura e pesquisa e vai e procura e pesquisa, você está emitindo uma frequência de doença para o universo. E essa doença vai voltar para você com qualquer tipo de enfermidade. Com qualquer tipo de enfermidade, com qualquer tipo de enfermidade, mais uma vez com qualquer tipo de enfermidade. Então quando você vibra medo, você vai experienciar ocorrências de mesmo padrão negativo. Olha o perigo da vibração que está o país e o mundo. E quem tem consciência mesmo disso? É isso que mata muito mais. É isso que mata muito mais. É tirar o foco do que precisa ser acabado e exterminado e colocar o foco naquilo que realmente nós desejamos. E aí 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 E aí